MÚSICA Dominou o peito com categoria, mas acabou de escapou E aí o Naldo, bom passe para o Filipe, pode preparar para o chute Chegou, tirou do zagueiro, vai pintar um golaço na trave Bateu para o goleiro Jogo, é sangue novo, para cima do Thiaguinho Passou, é tocado, é pênalti Aí o Naldo fez o cruzamento, subiu de cabeça De novo com o Negeba, sempre pelo lado esquerdo Vai passar o Johnson Negeba, abriu para o Johnson, chega o Naldo antes dele para fazer o corte E aí, puxou o Johnson A defesa faz o corte Naldo recupera para o time de Cruzeiro do Sul Pisou na bola, saiu da marcação, o colombiano foi para o chão Ainda boa jogada do Naldo, passou por dois, por três Recebeu o André, saiu o chute Mas a bola é ainda do Novas com o Naldo Cruzamento para o André O dominou no pádio Para promover jogos do campeonato acriano é importante a gente fazer essa colocação Aí a bola com o Naldo Pintou o cruzamento, bateu direto Ele está com muitas dores, se debatendo muito e não está mais em campo nem fazer cera Naldo, puxado ali pelo Igor, a primeira participação dele já marcada a falta Gui Paulista, trabalha com o Naldo, avançou Aí pediu Esse é o Naldo, de novo com o Euler A frente para o Zubu, fez boa jogada com o Naldo Invaliu, passou pelo primeiro para o segundo Vai pintar o golaço do Naldo, chegou Na hora, o corte, sobrou o rebote Giovani Radames O Naldo chega, limpo na bola Sai de um, sai de outro, sai bem da pancada Mas no segundo A arrancada do Naldo Lá pelo lado direito, o Naldo vai para o campo de ataque Que lindo lance do Naldo Vai pintar mais um O cruzamento por mim Já chegando pelo lado esquerdo, a bola foi curta O Ciel chega antes do Naldo, mas O Naldo se esforçou, pediu falta, as vitais mandou seguir Levou a melhor, valeu esforço do lateral direito do Naldo Ficou com a bola Aí agora chegou ali Aí a bola apertada ali para o Thalmatur Ele evita a saída pela linha de fundo E aí para o Naldo Saiu bem da marcação E aí para o Vagnu, recebeu na frente Ótimo passe É bom lance do time de Cruzeiro do Sul Veio o Naldo Aí o Euler Fala para o Naldo Tem espaço, quem sabe o primeiro do Naldo Preparou para o chute Saiu por cima da meta Antes dele, o Daniel fez o corte Ótimo passe do Joel foi aí Foi um passe, né Aí o Naldo tenta puxar o contra-ataque Aí o Felipe Disparou o Naldo Boa bola para o Naldo Botrou na frente Aí o Ramon fez a falta Ajeitou atrás Naldo Aí o Tromais Aí ó, linda jogada Vai pintar o gol Afasta a defesa Se é porque você tem um Remy Paissandu Que quando dá 20 mil pessoas Segura que vem O Naldo Fez o cruzamento para a área Ele e o William Chegou o Naldo Brigando pela bola Levou vantagem Tudo normal Segundo a arbitragem Aí o Naldo Botou na frente Engatou aí a primeira Segunda Terceira Bola para o Otávio Vem de novo A equipe do Atlético de Sinal Já adiantou muito O Léo Acabou de expedição Dei o contra-ataque Para a equipe do Naldo Engatou a terceira Bata em gás O lateral direito Da equipe de Cruzeiro do Sul Foi para o Lindo e Fundo Pode pintar o cruzamento Corte do Iago Negueba Naldo aperta Para cima dele Levou a melhor Lateral do Nahuas Aí tenta ir para a Lindo e Fundo Opa Falta Meteu o braço Esperou a passagem do Zagallo Bola muito forte Faz o corte O William Para o Naldo Lá do lado direito Botou na frente Pediu falta Arbitragem Deu falta E aí o Naldo Levou a melhor Pediu falta Arbitragem Deu falta Do Rogério Tem pressa Bateu já para o Tel Já recebeu na frente O Naldo Vem para a linha de fundo Para fazer o cruzamento Do Beraba por baixo Aí é o trabalho Do Dodô Chegou a marcação Do Naldo Implacável Já fez o corte Já engatou ali Uma terceira Quarta Quinta Pisou na bola Abertura para o Zubu Muito forte Mas ele vai evitar a saída Vai pintar cruzamento É em busca do gol de empate E o Atlético Nau Desde criança Naldo Aí de Carioca Agora Pelo Fluminense Cadê a falta Do Jordão Em cima do Naldo Aí o Naldo Dominou no peito Com categoria Já fez o forte Apertado pela marcação Saiu para o meio O Naldo Aí o Duarte Chega A defesa Faz o corte A bola volta De novo Para o lateral direitor Da equipe do Girua O Naldo Foi para o meio E a falta O Naldo 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 Da equipe do Naldo O Naldo Pisou na bola Tirou da marcação Insistiu Aí o Abertura Esse aí é o Naldo Fez o domínio E evitou a saída E ali E aí Abertura Abertura Pera E aí Tchau.